Me sinto tão amado e isso faz bem Com o coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Com uma brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando pro meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva e agora sua mulher Me sinto tão amado e isso faz bem Com o coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Com uma brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando pro meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva e agora sua mulher Vamos nos brilhar na chuva do senhor Alimentar com bênçãos o nosso amor Fazer valer a pena tudo que a gente conquistou Vamos juntos fazer Um conto de agradecimento a Deus Quando mais precisei você me apareceu Um presente e o remetente pera a Deus Me sinto tão amado e sofra de bem Você apareceu, meu coração sorriu Você se apresentou a minha dor, partiu Deu luz ao meu caminho Não me deixou sozinho Provocando em mim sintomas de amor Era tão secreto no meu coração A emoção pulsou mais forte que a razão Foi quando dei por mim Estava me declarando Tentando descrever coisas do coração O tempo foi passando E a paixão e a paixão firmou em mim Pra esse sentimento Pra esse sentimento eu digo sim Você me abraçou Quando chorei e me deu a chance de sorrir Quando eu pensei que esse tal amor não era para mim Então percebi que era só você A razão de todo o meu viver Reconstruindo em mim A esperança de saber que posso ser feliz Olha pra mim Você já sabe O que eu sinto não é mais um segredo Eu sempre quis Alguém assim Pra me amar e cuidar de mim E eu prometo Vou te retribuir Tudo aquilo que tem feito por mim Ah, eu prometo Te fazer mais feliz E ser tudo o que você sempre quis Quando você chorar Eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras nem sempre vão adiantar Mas você verá Descrito no meu olhar Amor Jamais deixarei você Aventura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Este dia tão maravilhoso, amém? E eu queria convidar os demais que fechassem os olhos, né? E que levassem oração ao Senhor em agradecimento por este dia abençoado, em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus, nós te louvamos, nós agradecemos o teu santo nome por este dia, este dia que o Senhor tem preparado, meu Senhor. Deus, a tua palavra nos diz que é pra nós orarmos, pra se unir, Senhor, num voto de casamento diante de ti. Aqui estão, Senhor, os seus pais, os seus parentes, aqui estão também, Senhor, os seus amigos, Senhor, convidados, meu Senhor, desse casal. Dizem assim, as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-los. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezareiam. Quando a palavra diz que as muitas águas não poderiam apagar este amor, é porque nós sabemos que no casamento nem tudo é flor, não é mesmo? No casamento nem tudo é flor. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, ser honrada por vocês, né? Para estar aqui, fazendo aqui este casamento, este matrimônio, e honrada por tudo que eu estou vendo aqui. Porque eu estou vendo que o amor de vocês só tem aumentado, né? E este amor agora, este casamento, esta aliança, ela vem unir cada vez mais este amor, César, este amor graça. A palavra do Senhor diz que as muitas águas não poderiam apagar este amor. Quando se fala de muitas águas aqui, falam de dificuldades, falam de problemas, falam de situações em que o casamento exige em você. Quando a palavra do Senhor diz que quando nós amamos, que é para amar o nosso esposo, amar a nossa esposa, como amamos a nossa carne. Diz aqui, olha, no capítulo 4, no versículo 5, Melhor é serem dois, do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá quem levamos. Então, no casamento, e o Senhor vê os dois como um, e o Senhor fala, melhor é serem dois. Porque se o mundo quiser vir contra o César, você está junto dele, para apoiá-lo em tudo. Se o mundo quiser vir sobre você, se situações quiserem vir sobre você, o César está junto com você, para apoiá-lo em tudo. O outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, eles se aquetarão, mas se um só, como se aquetará? E o cordão de três dobra não se quebra. Não faz. Por quê? Porque no meio do esposo, no meio da esposa, está Jesus. Te amou, te amou, E hoje eu quero te dizer, tudo que eu sinto, canto pra você. Te amo, te amo, e não canso de repetir, que para sempre vou te amar. O que eu tenho em mim é um presente de Deus. Te amo, te amo, mais do que posso descrever. Te amo, esse é o som do que eu sinto por você. Te amo, te amo, Mais do que alguém jamais chamou, E ter você é o que me move o som do amor. I love you, I love you, I love you, In rainy days and shining nights, No matter what, I love you, I love you, I love you, I love you. Amém? Nós estamos aqui para, né, somente firmar essa aliança com Deus. Vamos receber. Desde o princípio, quando com você sonhei, Desde o momento em que os meus olhos levantei, Desde esse dia em que sozinha eu estava, Foi quando seu olhar no meu se encontrou, Soube que me amava, Soube que me amava, Soube que me amava, Soube que buscava mais de mim, Soube que buscava mais de mim, Que muito tempo me esperou, Então cheguei, Soube que me amava, Entendi, Eu já não podia resistir, E com um beijo e com um amor Te entreguei meu coração, Me apaixonei E quando longe eu estava, Percebi Que o teu carinho e o teu amor Eram pra mim Como um sussurro, Ouvi tua voz no meu silêncio, Me chamando cada dia mais pra ti, Soube que me amava, Entendi, Soube que buscava mais, 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 Mais de mim, Que muito tempo me esperou, Então, Seu amor da Graciela, Pedro César, Senhor Deus, Nós te consagramos esta aliança, Consagramos meu Senhor a ti, E consagramos meu Senhor este casal a ti Senhor, E te pedimos a tua benção, Te pedimos meu Deus, Que as tuas mãos continuem estendidas, Meu Senhor, Sobre a vida dos teus filhos, Pai, Em nome de Jesus, Amém, Agora você vai cuidar, Essa aliança, A aliança, A aliança da Graciela, Vai olhar para ela, E vai dizer, Deus, Graciela, Com esta vida, Eu espero, Com meu compromisso, Com a ti, Com a me, Te amo, Te respeito, Deus me diz, A minha vida, Desde o momento em que os meus olhos levantam, Cáu Bahi, ? Para eu怎麼辦? Utilize a noite, Ok, Maia! ? Eu compromesso com você, com o desceco, com o desceco, eu prometo que eu vou te amar. Tia Ana, eu vou te agradecer com você, então te diga-lhe a minha infância. E você vai te amar. Desde o princípio quando com você sonhei Desde o momento em que os meus olhos levantei Desde esse dia em que sozinha eu estava Foi quando o seu olhar... Entendi, soube que buscava mais de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei, soube que me amava Entendi, eu já não podia resistir Então... Pode beijar dois, pode beijar dois Olha pra mim, você já sabe O que eu sinto não é mais um segredo Eu sempre quis alguém assim Pra me amar e cuidar de mim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau